Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mente, um filme estranho em 2022, é... É um filme de suspense, tem crime, tem drama, 90 minutos. Um traficante de droga tenta fazer seu último trabalho para seguir em frente, mas não é tão fácil se levar do mundo do crime e à noite promete ser pior de sua vida. 90 minutos é um filme de suspense, tem crime, drama, estourado em 2022. Se você curtiu essa notícia, se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes, é um canal que dá notícias de filmes, até a próxima e tchau, curte aí, tchau!